Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui hoje para vocês, tá? Com um rifle 22, para a gente ver aí se um capacete protegeria você de um tiro de 22. A gente vai estar usando aí a carabina 5.5 que foi modificada, né? Para 22, com uma luneta 3x9x40 que você já conhece no canal, só para não perder o costume. Então aqui ó, temos dois capacetes já surrados, mas eles estão em perfeito estado. Vou estar efetuando um disparo aí, mais ou menos uns 20 metros. Poderia ser mais 30, 40, acredito que no capacete não daria diferença balística, tá? E depois eu vou colocar uma lata dentro para ver se atravessaria, mas acredito que vai dar um bom resultado. Então vamos lá preparar para fazer o disparo. Bora lá pessoal, espero que vocês estão vendo aí o capacete, né? Então vamos ver aí se um capacete de moto protegeria a gente de um tiro de 22, tá? Vou começar com a Ogival aqui. Então como vocês já conhecem, carabina Spring Black da Fixer, tá? É o nome dela. Acho que não fabrica mais esse modelo. Então aqui a gente abre a janela, tá? Ela não está armada, ela só vai armar quando eu puxar. Não tem risco algum de prender o dedo, como muitos falam aí, ó. Tá? Aqui não tem como prender teu dedo. Então municiamos. Agora a gente vem armar ela aqui, ó. Bem levinho, tá? A mola feita na medida aí. Tem no canal, para quem quiser estar vendo. Então vamos lá efetuar. Esparo efetuado, pancada excelente. Tá? Aí como vocês já sabem agora a abertura. Eu poli demais o cano, ó. Vocês podem ver. Ela chega a sair um pouco. E crava, tá? Então aqui não tem muito o que se fazer. Tem que usar um extrator manual. Eu uso um ferrinho. Para bater aqui. Porque é muito ruim aqui de encaixar uma faca, alguma coisa, por causa do espaço. Vamos lá ver como é que ficou o capacete. Rapaziada, o disparo desviou e tal. Ele entrou de lado. E ele desviou aqui dentro, ó. O furo dele ali, ó. Aqui, ó. Tá? Então eu vou dar outro. Que não pegou do jeito que era para pegar. Ele escorregou. Eu vou dar mais um. Posicionar aqui de um jeito que não pegue. Aí assim vai pegar legal. Pessoal, então, ó. O estojo removido, tá? Se alguém tiver dúvida aí. No próximo disparo eu mostro. Removido. Agulha. Meia lua, ó. Pega só lá no canto. E embaixo pega um pouquinho também. Tá? Vamos para o próximo, então. Eu vou usar o Givaldo de novo. Iniciei. Armei. Tá pronta para o disparo. O disparo efetuado. Abertura. A pancada está muito excelente. Vou pegar o ferrinho para mostrar. Só usa esse auxílio dessa vareta, tá? Ela tem 4 milímetros. O cano tem 5,5. Então, ela passa folgada. Vem até aqui, ó. A gente dá 3 batidinhas, ó. A cápsula está solta. Não estraga nada. Beleza? Mesmo esquema. Vamos lá ver o capacete. Ó, pessoal. Esse capacete está bem liso, viu? Ó como é que entrou. Entrou aqui, ó. Rasgando, ó. Ela entra. Ela rasga ali, ó. Para dentro. E aqui está a saída, né? Então, assim, eu acredito que Esse capacete aqui não te protegeria nem do 22. Então, não vale a pena arriscar aí, né? Que o 38 conseguiria fazer um regaço. Vamos tirar essa certeza aí. Vamos colocar uma lata agora dentro Para a gente ver se estouraria com facilidade.